Olá Brasil, sejam bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SV Notícias nesta quarta-feira, dia 25 de setembro de 2019. Vem junto com o Nilson Araújo, quarta-feira chuvosa, mas que maravilha, que gostoso, né? Pela manhã, Josué Silva dormiu um pouquinho mais, mas estamos aqui, né Josué? Olha, obrigado pelo carinho, viu minha gente? Obrigado pelo carinho, meu povo querido! Você aí, em qualquer parte do nosso Brasil, acompanhando pelas redes sociais. Olha, e você pode participar aqui do Jornal da TV SV Notícias através do nosso WhatsApp. Se você tiver uma reclamação aí do seu bairro, envie para a gente, filma lá isso, filma e manda aqui para o Nilson Araújo. O WhatsApp é esse que aparece na tela, que é o 997824426. Você é o nosso repórter aí nos bairros. E se inscreva também no canal da TV SV Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho para a gente avisar você sempre, né, dos novos vídeos postados aqui no nosso canal, ok? Então, maravilha! Vamos lá, que é meio de semana, hoje é quarta-feira, dia de pizzada, né? Não é verdade? Olha, vamos lá, começando então, falando da Câmara Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste, ontem teve sessão com 11 votos a 5. Os vereadores de Santa Bárbara do Oeste rejeitaram na sessão ordinária de ontem o requerimento que trata sobre a convocação dos secretários municipais de negócios jurídicos e também de fazenda para prestarem esclarecimento sobre a notícia da dívida, né, de 3 milhões e 100 mil reais da Prefeitura, é que vai ter que pagar, né, para os servidores da Secretaria de Educação em razão do atraso do pagamento das férias em 2016. Bom, a votação foi polêmica, ocupou até mais de uma hora a sessão com críticas aí à administração municipal, críticas e elogios. Mas, portanto, ontem, com 11 votos a 5, os vereadores da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste rejeitaram aí esse requerimento, tá? Olha, hoje tem a feira do produtor agroecológico e artesanal aqui em Santa Bárbara do Oeste, vai ser lá no Céu das Artes, no bairro Planalto do Sol. Minha gente, a feira atende, né, vai atender das nove, da, perdão, das cinco da tarde até às dez da noite, é, a feira vai trazer alimentos frescos, é, gourmet artesanal, vai ter também a venda de limão, mamão verde, laranja, tortas assadas, vai ter pão caseiro, ovos e o Céu das Artes fica ali na rua Argeu Egídio dos Santos, número 100, no bairro Planalto do Sol. A entrada é gratuita, então só, é, frisando aqui o horário, começa já a partir das cinco da tarde e vai até às dez da noite, ok? Olha, tem uma informação aqui da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, né, que concedeu aí a licença pra, pro, pro, pra estação de tratamento de esgoto lá do condomínio Jade, no Joias de Santa Bárbara. É, havia lá reclamações dos moradores que moram ali na região do Joias de Santa Bárbara, até pelo mau cheiro dessa estação de tratamento de esgoto. Uma vistoria foi feita no mês, no mês passado agora, de agosto, é, foram apontadas, inclusive, algumas irregularidades, é, como, é, alguns, é, descumprimento de exigências técnicas, extravasamento de, de esgoto, a emissão de ruídos, espuma e o mau cheiro, odor, que era o maior motivo de reclamações, é, dos moradores lá do Joias de Santa Bárbara. Olha, na época, duas, na época, na época que a, essa estação estava irregular, o Day recebeu duas multas do valor de cinquenta e um mil reais. Agora, uma notícia boa aí, então, pros moradores ali do Joias de Santa Bárbara, é, essa estação aí, olha aí, minha gente, pessoal do, do, do Joias, condomínio Jade, pessoal aí da, dos condomínios, essa estação deve ser desativada, isso mesmo, deve ser desativada depois, é, da conclusão da obra da estação de tratamento lá do Barrocão, tá? E, 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 e a previsão de término dessas obras, da obra do Barrocão, é que elas sejam concluídas até no primeiro semestre de dois mil e vinte. Então, uma notícia boa, porque ninguém mais já estava aguentando o mau cheiro ali na estação de tratamento, é, de esgoto do condomínio Jade, no Joias de Santa Bárbara. Ai, 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 hein? Viver com mau cheiro não é fácil, hein? Ai, 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 não é não? Olha aí, pessoal participando, aqui junto com a gente, o Cleberson Germano, bom dia pra você, Cleberson. Que mais? O, o Flávio Marques, o Guilherme Mantovani Neto, a Célia Lima, pessoal que acompanha aí o nosso jornal todas as manhãs aqui pela TV SB Notícias. É muito importante a sua participação, acompanha a gente aí pelas redes sociais, através do Instagram, do portal SB Notícias, através do nosso Facebook também, é, sempre, é, fazendo ao vivo aqui o programa pra que a gente possa interagir juntos, tá? Esse programa aqui é feito por você que nos assiste aí em qualquer parte do Brasil, ou seja, do mundo, não é isso? Bom, boa chuva pra todo mundo, viu? É, aproveite aí a sua quarta-feira, meio de semana, já com um pezinho aí, é, já quase na quinta-feira e amanhã nós temos um encontro marcado aqui no canal da TV SB Notícias, gostaria que a nossa produção colocasse mais uma vez aí o WhatsApp, se você tiver aí uma situação no seu bairro, você vai enviando aqui fotos, né, imagens, pode gravar aí um vídeo através do seu celular, um vídeo rapidinho de 30 segundos, um minuto, grava narrando o que está acontecendo, que a gente coloca aqui ao vivo pra você, tá bom? Tá certo? A gente faz aqui uma seleção e aí a gente dá prioridade pros casos aí mais urgentes, mas você que faz acontecer aqui o nosso jornal. Pra você uma ótima quarta-feira e até amanhã. Lembre-se, se mexeu com você, mexeu comigo. Tchau!